Oi, oi, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Roda a vinheta! Galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Gente, eu tô na sala, bem novidinho Eu não quero dar pra vocês por aqui, vamos lá Gente, bem no vídeos Vocês viram muito a minha rotina da noite Tá no meio de estado Gente, tá muito silêncio, porque meu pai não chegou ainda Também eu tô esperando o meu pai Mãe, quero que o meu pai chegue Ó, gente, como ele fez uma comida aí Diga oi, mãe Dá oi Ó, gente, ela fez uma comida assim, viu, meu irmão? Gente, não tem nada Gente, hoje de almoço Ela vai fazer linguiça Que eu amo Linguiça E tem refolho também Só que ela não tem refolho, hoje não Gente, é o Dury que não tem nada pra mim fazer Gente, no banho Eu vou ter que parar de gravar no banho Para eu tomar banho Eu posto o primeiro vídeo Aí depois eu volto pra vocês de novo Como aconteceu Porque se eu gravar no banho de novo Vai dar calma Peraí Vai mostrar tudo meu corpo Vai mostrar tudo meu corpo Vai mostrar tudo meu peito Então não vai dar certo Eu vou ter que parar de gravar no banho de novo Tá perdendo pouca gente Um pedaço de três E o último Não precisa amanhã Ai, amanhã Pega a minha faca Amanhã você vai fazer o que? Ah, amanhã ela vai comer um piso? Amanhã ela vai comer marmita ou um coiso? Ah Amanhã ela vai comer marmita ou um coiso? Sim Então gente, amanhã eu vou terminar tudo pra vocês Na rua Só que na rua não tem como indicar os vídeos Mas eu vou indicar também Vai Então gente Eu tô aqui Pra vocês Não tem nada pra eu fazer Então eu tô aqui Gente, a luz daqui é ruim Olha aqui a luz Gente, a luz daqui é muito ruim Então por isso que eu tô nessa claridade bem brega Né? Hoje já guardou A mãe tá seco Mãe, a mãe já sim Então a mãe você falou que ia comprar meus patins Hã? É, vamos ver né, Tainá Se vir dinheiro Bem, eu tô aqui E aí Tainá 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 Peraí o...